A explicação que o nosso sacerdote fez aqui hoje, parece que ele primeiro leu essa mensagem, para depois ele explicar, que a pessoa está preparada, porque não sabemos a hora, o momento está se aproximando. E essa mensagem, parece assim que ele leu, e diz assim, justifique-se, dia 16 de junho de 2000. Como o ramo precisa do tronco, as folhas precisam da hastes, e sendo forte, alimenta milhares de folhas, porque o tronco aguenta tudo, pois suas raízes estão bem profunda na terra. Bento, meu filho, isto já não se trata de um provérbio, e sim de uma verdade. Se uma pessoa não vier se segurar em mim, jamais poderá viver, sendo eu o tronco. Não há uma só pessoa que possa contar quantos santos e santas estão junto comigo no céu. Se hoje eles são santos, foi porque se alimentaram com o meu santo espírito, e depois passaram a servir-me. Vejam bem, o tronco da árvore que sai da terra, suga dela o alimento para continuar crescendo. Mas se ela precisa, por os ramos e através deles, então vem as folhas, que por sua vez, passam a servir no tronco que sustenta tudo que nela existe, a árvore. Agora como posso sustentá-las? E a maioria delas não vem a mim, não ouve a minha voz, e não quer nem saber de confissão, da missa e da comunhão. Essas pessoas por si mesmos já estão se condenando, pois o alimento espiritual não busca o que é para a alma poder viver. Um filósofo, Jesus falando isso comigo, parecendo que ele pescou em tento, ele não tem nada disso aqui. Um filósofo, um dia, escrevendo, pensou, pensou consigo. Como posso escrever tal assunto, se não vier pedir ao Espírito Santo que me ajude? Mas se pedir tem vergonha, pois há tanto tempo que não o procurei mais. Como é que vou dizer a ele nesta hora? Ah, já sei. Senhor, achava comigo que, pelo que estudei, não precisava mais de ninguém. Agora estou vendo que, sem o seu Santo Espírito, não consigo fazer nada. Perdoe-me, Senhor. Viram, meus queridos filhos, que nesta hora sou o Pai e sou o aconselhador. Sou a luz e sou o alimento. Sou o Filho e sou o Espírito Santo que rege todo o universo e também a Terra. Minha misericórdia é infinita, mas desde a hora em que o pecador vier se justificar diante de mim dos seus erros cometidos. Daí sim, eu me compadeço e procuro alimentar nesta pessoa como a história que contei do filósofo ao que ele queria escrever. Abri sua mente e ele escreveu uma história das mais lindas, como por exemplo, esse instrumento meu sempre falava, não consigo escrever uma carta. Meus assuntos não chegam a se finalizar, assim como eu gosto de falar. Mas desde a hora que começou a me servir, passei então a abrir sua mente aos poucos, esperando que viesse se alimentar em mim. Então precisou levar 23 anos para depois escrever o que hoje vem escrevendo. Todos os santos não se fizeram num só dia, nem num só mês, mas levaram alguns anos para entrar no céu. Depois, pela santidade que vieram a obter, então deu-se o primeiro a beatificação e depois a canonização. Esses se justificaram diante de mim que sem eu não podiam viver. Deus. Você vê que é uma explicação como a de ontem, né? Do coração. Hoje, justificar-se diante de Deus. Sim, porque uma pessoa, de qualquer um de nós, você que está em casa me vendo através da internet, se você não mudar o sistema de vida, se você não perdoa, se guarda consigo ainda um arrancor dentro do seu coração, se você quer dar a mão para um e a escosta para outro, não está se alimentando com o Espírito de Deus. Se você acha que seu tesouro é tudo na vida, o seu coração está ali. Se você acha defeito num e não acha o seu, você não está se alimentando com Jesus. O Espírito se afasta, as trevas, toma conta. O puro de coração não deseja mal para ninguém, não tira nada de ninguém, não julga ninguém, não tem inveja, não tem raiva, não tem ódio, não tem nada, nada, nada. Ou você pensa que não é como eu estou falando? Aqui está dizendo tudo na mensagem. Levei 23 anos. Nesses 23 anos, o sofrimento, só Deus é que pode, pois, contar. Se eu fosse inteligente do livro que está escrito, será que eu ia passar necessidade se eu sabia escrever? Bote na sua mente, quando você pensar, como diz aquele um que entrou a fumaça negra aqui dentro. É triste, não é? É triste você me dar um presente e depois falar de mim. Para que me deu um presente? Então, essa pessoa está muito longe de Deus, muito longe. Não julgue para não ser julgado. A gente tem que aprender bem para se santificar, diz ele assim. Não é só chegar na frente do padre, fazer uma confissão, opa, agora pronto, agora posso morrer, vou para o céu. Não é assim não. Não vou pensar que é assim não. Padre, ele dá a observação dos seus pecados, mas quem perdoa é Deus. Mas você não justificou-se diante de Deus. Você chega na rua e já começa a olhar para o outro, criticando. Você não quer saber nem da verdade, você quer, porque o mundo está assim. Abriu as portas para quem quiser aproveitar. Eu se falasse um dia num canal de televisão, se eu falasse um dia. Primeira coisa que eu ia dizer, doido, porque um dia isso aconteceu. Aconteceu, a Rede TV, no ano 2000, no ano 2000, nunca esqueço, telefonou para mim, se eu queria dar um testemunho, se na realidade no ano 2000 era o fim do mundo. Eu disse, a quem está falando comigo? É assim aqui da Rede TV. Eu digo a primeira coisa assim, você é católico? É, mas não sou praticante. Eu digo, pois é, mas eu, ó, então uma coisa eu vou dizer para você. Eu voltei aí. É, nós pagamos tudo, pagamos a passagem, pagamos tudo para você aqui, hotel, tudo. Mas primeira coisa, já vou dizer para você. Se você está me chamando para perguntar se no ano 2000 é o fim do mundo, primeira coisa que eu vou perguntar, se você está fazendo como Deus pede. se você mesmo é realmente casado, sem pensar em outra mulher. E eu vou dizer que o pecado da carne é terrível e vai para o inferno. Ah, então o senhor deixa para outra vez, deixa para outra vez, deixa. Aí para você ver como é que está as coisas. Como é que está o mundo? Por que que os bispos estão sabendo que eu existo? Os padres estão sabendo que eu existo. Por que que eles não me dão chance lá dentro da igreja? Porque eles sabem que eu vou chegar, vou abrir, vou abrir o livro. Vou abrir. Vocês aqui dentro, vocês não estão acreditando em Cristo. Porque na Bíblia está escrito que a mulher não deve se vestir igual homem. E vocês estão a maioria tudo dentro da igreja. A Bíblia fala para que a pessoa, para se aproximar de Deus, mulher tem que ser mulher. E não rejeitar o seu filho. Ora, de acho. Quem é o agricultor, quem é o agricultor que prepara uma terra, ali ele planta toda a semente. Ele vai querer que ela brota e depois cresce para vir a espiga para poder se alimentar. Por que que chega na frente do padre na hora do casamento, faz o seu bruto do juramento e depois lá fora é comprimido. É tudo que tiver do diabo, usa-se para não ter filho. É por causa do prazer da carne que casou. Não é para ser uma mãe no mundo. Isso a igreja não chama atenção. Então era a coisa que eu ia falar na televisão. Os senhores, padre, o senhor virar as costas para Jesus, porque sabe que o dinheiro rende. Agora, dá na notícia. Já deu agora de manhã. Aquele lá de Roma vai processar um da pedofilia. Por que que ele, por si, não olha o erro dele, que dá prioridade ao homem perdido? Pessoal tão cego na enxerga. Ah, ele quer se aparecer, natural que ele quer aparecer. Ele vai castigar um padre, um bispo lá, que me gosta de pedofilia, lá com criança. Vai preso. Vai preso. Tapar o sol com a peneira. Não tem explicação isso aí. Defende um que mexe com as crianças. E ele deu a liberdade para os homens perdidos. Que é um pecado terrível. Isso não explica a igreja católica, que devia explicar isso aí. Se você quer ser limpo, se você quer ter, esqueça do ódio, esqueça da inveja, esqueça dos pecados terríveis, que é o pecado da carne. Esqueça de tudo que não presta. E põe Cristo no seu coração. E ele, aos poucos, não vai pensar que é um mês, ou dois meses, um ano, dois anos, não. Eu levei 23 anos, diz ali, ó. Tem 23 anos. Porque se eu soubesse, eu não tinha passado fome. Ou ia fazer, ou ia inventar um livro grande para escrever para o povo comprar. Eu não tinha capacidade de nada. Então, precisei levar 23 anos. Agora, chega um que já acha que é importante. Como lá no Rio do Grande do Sul. Viajei aquele país, está tudo. Na minha frente, apareceu tantos, tantos profetas. Meu Deus do céu. Alguns deles copiavam do meu livro. Só botavam umas palavrinhas lá no meio. E o povo saiu de mim. A maioria, porque acreditaram nele. Mas uma mensagem dele, uma só que eu me lembro. Que eu escorreguei no sabão. Isso é coisa de Deus. E eles acreditaram. Acreditaram. O outro escreveu. Estava viajando, que Deus pediu na hora. Escreva esta mensagem. Mas lá no banheiro. Está no livro. Você vê a mentalidade da pessoa. E acreditaram, me abandonaram. Uma pessoa dessas, eles têm que fazer um exame de consciência. Que eles estão errados. Errados. Não que eu queira ser o melhor de que todos. O melhor de que todos é Deus só. Apenas são instrumentos na mão de Deus. Mas a pessoa deve olhar. Se você quer ser santo ou santa. Não julgue. Não maltrate. Não tire nada de ninguém. Porque se você começar ainda a pensar no seu coração. É, mas ele tem um pouquinho de culpa. Aí você vai ter que justar com Deus. Porque um Deus poderoso, criador, quando escolhe uma pessoa, quando escolhe uma pessoa, que ninguém ponha defeito. Porque vai querer saber muito mais do que ele. Muito mais do que Deus não existe. Então, pense bem quando alguém pensar mal de mim. Pense bem. Antes faça um exame de consciência. Para que depois, quando chegar na presença de Deus, não tere esse remorso de ter falado de uma pessoa que foi escolhida por ele. Em nome da Santíssima Trindade, aqui dentro e lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Amém. Dai-nos a Benção, oh Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. dai-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida.